Você vai ver na edição de hoje o caso estarrecedor que aconteceu neste fim de semana na cidade de Galileia, no Vale do Rio Doce, onde uma idosa de 65 anos foi perseguida e morta. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. Fim de semana violento também em Governador Valadares, onde mais de quatro pessoas foram mortas. Nesse caso, no bairro Vale Pastoril, o homem foi baleado e o filho dele morreu no hospital. A motivação teria sido a negociação de um galo. Setor de imunização da cidade registra baixa procura por quem precisa ser imunizado por algumas doenças. Ainda na cidade, depois de amanhã, terá início mais uma edição da Expoleste. Já são quase 20 anos de programação. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.